Estava ali pedindo confirmação ao Senhor, confirmação ao Senhor. E o Senhor me deu essa direção, Lucas, capítulo de número 2, perdão, capítulo 1. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vocês me permitem fazer uma coisa aqui rapidinho, antes da leitura do texto sagrado? Porque o texto é sagrado, o livro é de Deus. Depois do texto, depois da leitura, não cabe mais nada que não seja tão somente aquilo que Ele quer falar. Então me permita fazer isso aqui antes, que é o quê? Eu queria, em razão de hoje, não poder ficar. Da última vez eu estive aqui, fiquei e tal, mas hoje eu realmente não posso. Não tenho nem toda a saúde física que eu gostaria hoje aqui para estender o meu período de comunhão. Mas eu queria um registro e eu pensei aqui agora. Falei, meu Deus, eu vou fazer isso antes de eu estar com a cara do urso panda. Porque normalmente quando termina a gente fica bagaceira, né? Então vocês permitiriam eu guardar uma foto para mim de registro? Eu queria, se possível, se eu conseguisse acesso a ela, quem sabe postar ainda hoje, né? Para a gente colocar na rede social e aí cada um que aparecer ali, Camila, mas vão me ver, eu estou aqui atrás. Vai, vai ver a tua virruga, vai ver o cabelinho em pé, vai ver teu nariz, teu olho. Aí tu circula lá e diz, eu fui, eu fui cheio do Espírito Santo, né? Então vamos fazer esse cell phone aqui agora, por quê? Mesmo que eu pudesse ficar, infelizmente a gente ainda está tendo que manter o protocolo pandêmico. É o politicamente correto, né? Vamos ser honestos. Mas infelizmente é uma realidade e uma justiça que a gente precisa cumprir para não dar mal testemunho. Então mesmo que eu ficasse, a gente não ia poder atender todo mundo. Mas pelo menos um registro, né? De cada cantinho desse aí, que até o nosso fotógrafo oficial, nosso fotógrafo, sei lá. Está por onde? Eita, meu Jesus, vem para cá, menina. Primeiro do lado de cá, rapidinho, vai. Eu vou agachar aqui, os de trás se quiser. Os da frente não, fica sentado. Que seja... A senhora está me filmando? Tá? Aqui, ó, sério. Os de trás aí, ó, fica de pé. Mas os da frente aqui, fica sentado. Que é para poder, quem está atrás, sair pelo menos a verruga do nariz. Isso, tá bom. Daí para aí já está bom. Aí aqui, para mim também? Meu Deus. Vem que Deus falou. Faz agora, minha filha. O que você tem para fazer? Ó, obrigada, tá? Meu Jesus amado. Ó, é meu, hein? No três, eu vou contar aqui um... Para mim também? Você quer envelope? Eu não vou jogar para você, não. Eu vou dar para minha mãe. Daqui, ó, um, dois, três. Nada, rapaz. O que tem valor não está na bolsa. Fica tranquilo. Está no coração. Vou, vou abaixar. Calma, mulher. É porque eu não dou conta do agachamento. Eu não sou muito... Sabe, não sou? Quando eu agachar, é uma vez só. Aí vocês fazem alguma coisa. Eu vou dizer, um, dois, três. Minha filha, sobe ali, sobe em algum lugar. Eu quero que você pegue todo mundo aqui desse canto, hein? Isso. Tá? Agora, tem que... É, que eu vou baixar aqui, senão você não vai me ver. Não desmonta o cenário dos outros, não, gente. No três, faz um coração, faz alguma coisa, tá bom? Vou contar um, dois, três. Você faz alguma coisa, diga a glória a Deus, tá? Porque a gente está tendo esse momento aqui, mas o culto continua sendo para ele. A glória é dele, a honra é dele. Não perde a fiação, não. Um, dois, três. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Pegou? Lá de cá agora, o meião, o centrão. Centrão. Prepara aí o mesmo esquema. Quem está atrás, isso aí. Levanta da frente, fica aí mesmo. Prepara aí, meu filho, pega todo mundo, hein? No três, vocês fazem alguma coisa. Uma mão, um coração, dá uma glória a Deus, tá bom? É, prepara. É um, é dois, é três. Diga aí. Vai. Foi? Para fechar agora aqui a cantoneira. Prepara aí. Geral, geral. Aqui na curva, na curvinha. Vocês que estão aqui, abaixa só um pouquinho a primeira filha. Isso, vai sair, sair, sair. É no agachamento. É um, prepara. É dois, repreende artrite, artrose, senhor. É um, dois, três. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Pegou geral, filha? Amém, então. Fechou. Já temos um registro dessa noite. Glória a Deus. Tira uma minha aqui com o pregador, rapidinho. Rapidinho aqui, aqui. Aqui com o pregador, rapidinho. Só eu e o pregador aqui. Esse é o cara. Glória a Deus. Agora sim, evangelho do Senhor Jesus. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. 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 Glória. Verso 26 em diante. Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve a graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás a luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou vamos completar essa frase juntos. Descerá sobre ti o? Descerá sobre ti o? O Espírito Santo. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Até Isabel. Diga assim comigo, até. Até. Diga até. Até. Vamos nessa versão aqui também. Diga também. Também. Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que era considerada estéreo. Pois para Deus, nada é impossível. Diga amém por essa palavra. Curve sua cabeça, levante uma das suas mãos aos céus aí agora. Feche os seus olhos, feche os seus olhos agora. Faça isso de verdade, faça isso com interesa de coração. Não deixa nada roubar a tua atenção, não. Curve a sua cabeça. Toda oração é um ato de humilhação. Precisa ser um ato de humilhação. Peça ao Senhor. Senhor, continua falando comigo. Continua abrindo o meu entendimento, Senhor. Continua, Senhor, abrindo diante de mim, diante dos meus olhos, diante do meu entendimento, a revelação da tua palavra. Fala comigo no profundo, no oculto, no escondido. Eu já me sinto saciado, saciada. Eu já me sinto cheio da tua presença. Mas eu sei que o Senhor pode colocar azeite na minha reserva. Eu posso sair daqui carregada de porção. Não só para um dia, não só para uma semana. Mas palavras de direcionamento para nortear o meu ano. Comece a falar isso com Deus aí agora, vai. Eu estou te ajudando em oração, não desliga não. Pai, no nome de Jesus eu oro com o teu povo agora. E eu te peço, repreende toda estafa, todo e qualquer cansaço. Toma a nossa mente, ativa a nossa inteligência. Ativa o nosso entendimento. Compartilha conosco a sabedoria que vem do alto. Sem arrogância, sem vaidade. Ah, Pai bendito, revela qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Neste tempo, neste ano de 2022, nós ansiamos ter direção do teu Espírito. Por isso estamos diante da tua palavra, com o coração aberto, ó Deus. Com a alma em estado de subordinação completa. Para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Seja Emmanuel, Deus conosco, através da tua palavra, nesta noite. Em nome de Jesus. Quem concorda aí, diga. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa passagem, ela é muito conhecida, né? Não precisa nem ser amante do texto sagrado para conhecer esse texto. Todo mundo aqui que já ouviu falar de Jesus, e sem dúvida nenhuma, todos que estão aqui já ouviram falar de Jesus, já ouviram sobre o seu nascimento. Até aqueles que não são adeptos do cristianismo, consideram a forma como Maria concebeu e deu a luz ao Filho de Deus. O anjo Gabriel vai de encontro a ela. E entrega a mensagem que o Senhor havia já projetado para a sua vida, para o seu futuro. E por que não dizer para o seu ventre? Porque, na verdade, Gabriel não foi fazer um convite de Deus para Maria. Gabriel foi declarar aquilo que iria acontecer por aqueles dias. Ele só foi, na verdade, comunicar o que já estava em andamento. E é uma coisa, inclusive, que a gente precisa compreender acerca da nossa própria vida. Quando Deus, na verdade, nos revela uma palavra acerca daquilo que nos envolve no seu reino, Ele não vem pedir autorização, Ele vem comunicar. E à medida que você resiste, você pode até complicar o processo, mas não vai ter poder para mudar o resultado. Porque é o Senhor que está determinando aquilo que Ele vai fazer. Estou falando isso acerca dos planos de Deus que incluem você. Não estou falando isso acerca dos planos que você quer incluir Deus. Estou falando sobre os planos de Deus que incluem você. João 15 Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Uma vez escolhido, escolhido está. Então, dentro desse contexto, Gabriel vai comunicar qual era a vontade decisiva de Deus para a vida de Maria. É extraordinário e é maravilhoso porque a gente vê qual era a condição de Maria, né? Uma moça extremamente pobre. Tem gente que, às vezes, fica querendo substituir o termo pobreza por simplicidade. E isso é um equívoco muito grande, porque um não é sinônimo do outro. Uma coisa é ser pobre e outra coisa é ser simples. Até porque tem muita gente que é pobre e de simples não tem nada. Então, na verdade, o texto, ele deixa muito claro para a gente acerca da biografia de Maria, nos outros textos sinópticos, que, óbvio, ela era simples, ela era humilde, mas quando ela entrega a oferta, depois de conceber Jesus Cristo, você vai ver que ela vai dar, vai entregar a oferta de menor custo no altar para consagrar o Filho de Deus. Porque, segundo a lei de Moisés, quem não tinha condições de entregar nada, não podia ficar de fora da consagração. Então, quem entregasse, pelo menos, duas rolinhas. E foi isso que Maria apresentou. E isso comprova a situação de pobreza que ela vivia. Ela era pobre, mas não era leviana, não era imoral, não era pobre de espírito. Isso não diminuía em absolutamente nada. Mas por que que, nessa noite, eu faço questão de mencionar o baixo poder aquisitivo de Maria? Porque, querendo ou não, a verdade é que a gente vai avaliando as pessoas de acordo com o seu estereótipo, com o lugar que elas moram, com a geografia delas, com o quanto que elas têm na conta corrente, na conta poupança. E, querendo ou não, a gente acredita que, diante de Deus, isso conta a algum ponto para ser escolhido para ouvir promessas. Para ser escolhido, para viver o cumprimento de promessas. E, gente, eu sei que eu estou aqui chovendo no molhado quando eu falo isso, mas é uma questão doutrinária e didática. A gente precisa, realmente, voltar-se para Deus compreendendo que Deus não está nem aí no sentido de acreditar que tem algum impedimento o fato de, se você mora numa rua asfaltada ou de barro, se a tua casa é própria ou de aluguel, se você está numa kitnet, se você é empregado ou desempregado, se você repete roupa, ou se você é abençoado com uma roupa por dia diferente, absolutamente nada disso importa. Se você tem carro, se você usa ônibus, para de querer fazer da sua vida, para de querer fazer com que Deus te veja através dos seus olhos. É você que acha que, porque tem menos, vai viver menos. É você que acha que, porque não mora num lugar que te favoreça, andar entre os príncipes não faz sentido. É você que acha que, porque é novo convertido, já está atrasado em relação ao cumprimento das promessas. Para com isso. É você que acha que, porque o seu poder aquisitivo não está aí pareando com a classe média ou com a classe alta, que você vai deixar de viver e de desfrutar das bênçãos e da prosperidade de Deus. Eu vou gritar, eu vou gritar de um a três, e no três quem vai gritar é você. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer, para! É só isso que eu quero que você diga. Mas eu quero que você diga com muita vontade. É um, é dois, é três, diga! Para com isso, pelo amor de Deus! Para com isso! E, gente... E, sinceramente, sem querer aqui contar historinha triste, porque nem que eu quisesse eu poderia, eu nunca deixei de ser feliz porque era pobre. Nunca! Essa desgraça de depressão no sentido social, não substancial. Por quê? Porque eu sei que tem a depressão que realmente precisa ser cuidada com medicamentos, com psiquiatra, muitas vezes até ao invés ou associado do psicólogo. Questões substanciais, neurais, baixa de hormônio e tantas outras coisas. Só que eu estou falando aqui da depressão social, que é o que atinge mais de 85% das pessoas do século presente. Por que que ela é social e parece até contagiosa? Porque ela é social. O que que isso significa? Na verdade, a maioria das pessoas que estão tristes, não por questão substancial, mas por uma questão social, que acaba gerando o mesmo resultado, porque não deixa de ser menos depressão por causa disso, eu estou apenas dando um diagnóstico da causa diferente, mas o resultado é o mesmo. E por que que isso acontece tanto na área social? Porque alguém é pobre? Não! Porque, em razão do advento da internet, o senso de comparação aumentou. E eu, particularmente, independente de todo o nível de pobreza que eu e minha família já vivemos, era diferente passar por qualquer coisa como essa que alguém passa hoje ligado à pobreza. Por quê? Não tinha tanta comparação. Rapaz, você não via ninguém deprimido, pobre sempre foi bem resolvido. A gente nunca deixou de ser feliz, nem de fazer nada porque era pobre. Às vezes tu não podia ir para uma praia de luxo, tu não ia para a Maldiva, mas tu tacava um frango dentro do isopor, uma maionese maneira, uma farofa legal. Tu ia para uma praia, para uma beira de piscina, arriava um negócio no Sesc. Oh, meu Deus! Passava na fila da triagem do Sesc. Eu me lembro dessa época, escondia as perebas, porque quem tinha perebas não podia entrar na piscina. E você ia lá, se divertia, se alegrava, queimava no sol. Voltava no final de semana, tinha história para contar. Natal de pobre, nunca deixou de ser feliz porque era pobre. Quem não podia fazer bacalhau, fazia filé de merluza, desfiava e dizia que era bolinho de bacalhau. A gente vivia do jeito que dava e não tinha problema. Porque não tinha comparação, todo mundo era bem resolvido. Olha, olha como que era. Não tinha esse lance de comparação, primeiro, porque não tinha rede social. Você não aproximava tanto a realidade das pessoas para a sua realidade. E segundo, a geografia limitava todo mundo. Sobe que aspecto? Não era só você que era pobre. Normalmente, se tu morava numa rua e tu era pobre, o da frente era pobre, do lado era pobre, de cima era pobre, do outro lado era pobre. Todo mundo era pobre! Tu acha que a cultura do devolve meu pote vem da onde? Nessa época, te dava as coisas, recebia. Agora, naquela época sim, quase todo pobre era humilde. Quase todo pobre era humilde, porque também tem que entender, humildade não é sinônimo de pobreza. E nem pobreza é sinônimo de humildade. E a gente não tinha vergonha de impedir nada a ninguém. Rapaz, era tranquilão, ninguém tinha problema com isso. Ninguém se sentia diminuído em pedir alguma coisa. Pelo contrário, tinha uns que tinham até tanta liberdade que a gente tinha que botar o pé no freio. Lembra disso? Ah, e um pouquinho de açúcar aí que acabou? Fulano, pote café. Tem aí? Aí vai xícara pra lá, vem xícara pra cá, vem potinho pra cá, potinho pra lá. Fulano, devolve o meu pote. Casa não tinha muro, era cerca pra facilitar a encomenda. Portão não tinha fechadura, era tramela. Pra quem conhecia o esquema, meter ali a hippie e entrar. Só que a verdade é que você pensa que não está sendo contaminado por este tempo presente. Você acha, inclusive, apesar de ouvir mensagens e pregar mensagens onde dizem que a discrepância da sua realidade não intervém na grandeza da sua promessa, apesar de saber tudo isso, você não consegue por isso em prática. Você tem se diminuído. Aí a gente olha pro contexto e descobre que o ventre escolhido pra gerar o salvador do mundo veio da plebe. A gente vê que o ventre escolhido pra gerar o salvador do mundo não veio da alta casta. Se fosse São Paulo, fala o bairro nobre aqui de São Paulo. Eita, deve ser muito nobre mesmo, que todo mundo já falou logo de cara. Não viria de lá, não viria de lá. Agora fala aí a área da zona leste mais punk. Aí vão haver, enfim, provavelmente se fosse São Paulo, Jesus viria daí. Quando chamavam assim, Jesus de Nazaré, não era pra ressaltar a sua humildade, até porque eu já disse e repito, humildade e pobreza não são sinônimos. Quando eu falo isso, rapaz, eu me lembro de verdade. Eu não me lembro de já ter sido humilhado por rico, mas por pobre. Eu já passei cada uma. Quando diziam, Jesus de Nazaré, não era ressaltando a sua humildade, era fazendo alusão à comunidade geográfica de onde ele saiu. Era pra poder dizer assim, como é que pode alguém dali ser rei? Então você acha que isso só acontece nos dias de hoje por causa do advento da internet? Não. Isso acelerou, deu velocidade, deu notoriedade, mas na verdade essa é uma realidade conceitual muito antiga. Qual, Camila, a comparação? Medir as pessoas pela roupa, pelo cabelo, mas no reino de Deus a medição é por valores, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha pra quem tá do teu lado e diga pra ele, você é do reino, você é do reino. Os critérios que te colocam à frente de qualquer pessoa, não tem a ver com a roupa, com a grife, se você usa a marca ou se você compra tudo na 25, isso não faz diferença alguma. Os critérios que o céu usa para determinar se você é alvo de promessas, e sendo alvo de promessas, se será também alvo do cumprimento das promessas, são princípios e valores respaldados por Deus e não pelo homem. Então para de ficar medindo os outros por cabelo, por roupa, por tamanho de saia, tamanho disso, tamanho daquilo. Eu não estou dizendo que o reino de Deus não tem critérios e princípios, só que a deturpação de valores está declarada. E eu não usaria o tempo aqui falando sobre isso, se isso fosse uma questão dos outros pra nós. O problema é que a visão sobre nós ficou tão massificada, que agora a gente se olha no espelho e começa a achar a mesma coisa que eles acham. Dizendo, eu não posso porque eu não tenho, eu não vou porque eu não sou, não vai acontecer porque eu não tive, o outro estudou e eu não estudei. Eu vou contar de 1 a 3 de novo, tu vai gritar para ele, para! No 3, você vai gritar. Para com isso! É 1, é 2, é 3, vai! Para com isso! Que perturbação é essa? Quem disse para você que a régua é bancária? Quem disse para você que a régua é geográfica? Quem disse para você que a régua é cultural? Quem disse? Olha para a Bíblia! A gente podia gastar a noite inteira falando só daqueles a quem Deus escolheu. Aí você pensa assim, como é que eu vou receber de Deus uma promessa? Como é que eu vou carregar algo dentro de mim com capacidade para transformar o mundo? Porque a verdade da aplicação do texto é essa, gerar Jesus ninguém nunca mais vai gerar. Filho de Deus é um só, irmão, não tem irmão, o resto é primo. Um só. Filho de Deus é um só. Muitas vezes a gente enfatiza primogênito, mas está errado. Unigênito. Unigênito do Pai. Um só. Mas qual é a aplicação do texto quando eu leio isso, além de conhecer a biografia de Cristo? Compreender que de acordo com o que foi pregado aqui, todo mundo vai chegar aonde Deus quer que chegue, não pelo nome, não pela cultura, não pelo dinheiro, mas por aquilo que você carrega. E aí o que você carrega? Qual é a ideia que o Espírito Santo quer colocar na tua mente? O que que ele quer que você acredite? Ele quer te convencer, porque essa é a obra dele, de quê? de que aquilo que você carrega tem poder para transformar o mundo. Aí você diz assim, Camila, mas o mundo é muito grande, sabe por quê? Tu está considerando geografia territorial. Só que o que você tem que entender é que quando Deus confia a você um propósito para impactar, para transformar o mundo, ele não está falando sobre a extensão que chamamos de globo terrestre, ele está falando sobre o seu mundo. seu mundo não transita daqui deste ponto até ir em volta da terra toda e parar nesse ponto. Claro que não, não há nem vida no homem para conhecer o mundo desta forma, de ponta a ponta, de um extremo ao outro, entre latitude e longitude, entre todos os pontos cardeais. absolutamente ninguém. Só o Senhor é dono do mundo, governador do mundo, legislador do mundo, Senhor de todo mundo e dos mundos, diz o autor da Carta aos Hebreus. E acerca de nós, acerca de nós, cada um aqui recebeu de Deus uma mensagem, uma promessa, uma direção, só que você quer o quê? O que você acredita em expansão, em sucesso? Mídia social. Você acredita que há relevância no que você faz quando se torna notório a ponto de todo mundo saber? Então, você acredita que a régua que dá sucesso ou que afere o sucesso da sua missão é reconhecimento generalizado, quando, na verdade, normalmente, o que traz reconhecimento generalizado não é propósito, é entretenimento. Pode ver. As castas de maior impacto na sociedade, elas não são generalizadas, elas são pontuais. As vacinas que mudaram o mundo, pontuais, os homens que fizeram isso dentro do seu propósito na área da medicina, parte da moda que impactou o mundo com relevância, de onde vieram, de estilistas, que faziam todo tipo de croquis, não, que faziam um modelo específico, como Coco Chanel, por exemplo. são pontuais. Mas não, a gente acredita que esse propósito tem a ver com generalização e acaba pegando aquilo que o Senhor confiou para a gente tornando genérico, acreditando que a gente vai transformar o mundo dessa forma. Só que o Senhor está dizendo, eu não estou falando do globo terrestre, eu estou falando do seu mundo. Quando eu falo do seu mundo, do seu mundo, o que vem na sua cabeça? seu mundo. Normalmente, sua casa é seu mundo. Normalmente. Eu sei que tem gente aqui que a casa não é o seu mundo, é o seu inferno. Mas, normalmente, sua casa é o seu mundo. Normalmente. Você está todo desgringolado, mas vê ao redor da mesa, de repente, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você diz, estou no topo do mundo. estou aonde eu deveria estar, com quem eu deveria estar, sendo ouvido por quem eu deveria ouvir. Se você está, de repente, numa celebração e vê seus filhos, aos que são aqui, aos que têm alegria de verem seus netos, quem sabe não tem alguém aqui que tem alegria de ver seus bisnetos e, de repente, percebe, meu sangue nunca mais vai morrer. Você impactou o seu mundo. O seu mundo. Seu mundo é o lugar que você anda, são as pessoas que você conhece. Voltando de novo ao exemplo de rede social e internet, às vezes a gente olha as coisas dentro daquele mundo, acontece alguma coisa dentro do seu mundo. Vamos dizer aqui para você que segue uma maioria de cristãos. Aí acontece ali que você viu a queda de dois, três pastores. você já fica desesperado dizendo assim, menina, os pastores estão tudo caindo. Você não diz assim, fulano, ciclano e beltrano. Não, você diz, menina, os pastores estão tudo caindo. Por quê? Porque a sua concepção ali naquela bolha social, o seu mundo gira em torno daquilo. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? E você acaba generalizando. Mas, na verdade, esse é o conceito de impactar o mundo. Não é o mundo, o território, o globo terrestre. É o seu mundo, o lugar que você frequenta, as pessoas que você conhece, de que forma você pode ativar o propósito de Deus na vida delas, de que forma elas são relevantes quando estão ao seu lado. Ah, Camila, mas um monte de gente não lembra do que eu digo. Mike Murdock disse algo muito interessante, apesar de muitas outras coisas que ele disse e eu não gosto de comentar. Mas uma delas eu tenho que admitir e ele disse assim, na maioria das vezes, as pessoas não vão lembrar de tudo que você diz. Se eu... Você quer ver? Quem é que estava aqui da última vez que eu estive aqui? Eu acho que foi o Encontro Elas, não foi isso? Levante a mão aí. Pronto. Se eu escolhesse aqui cinco para falar exatamente o que eu falei em uma hora e quarenta minutos de ministração, você vai conseguir falar tudo? Vai conseguir falar tudo? Mas por que você acha que eu voltei aqui hoje de novo? Claro, abaixo da graça de Deus, da bondade, da misericórdia. Mas por que você acha que é um convite novamente? Por que você acha que alguém traz de novo? É porque se lembra de tudo que eu disse? Não. Porque Mike Murdoch falou algo interessante e ele disse assim, nem sempre as pessoas vão lembrar de tudo o que você falou, mas elas sempre vão se lembrar da forma como você as fez sentir. Da forma, da forma, como você as fez sentir. O que é que elas sentiram? Às vezes a gente critica o irmão que diz assim, não no mesmo dia, mas passa um tempo e diz assim, ai, tal dia eu fui marcado, tal dia foi muito bom, tal dia minhas línguas estranhas foram renovadas, tal dia foi extraordinário. Aí a gente diz, quem pregou tal dia? Fulano. Quem cantou tal dia? Ciclano. Que igreja que foi? Foi a tal. E o que foi que disseram? A gente diz, mano, eu não lembro, mas foi tão bom. Foi um poder. Aí a gente diz, tu não prestou atenção em nada, não é em nada. Às vezes ele lembra de uma frase, às vezes ele lembra de um texto, mas dá pra lembrar de tudo? Mas por que ele quer voltar àquele ambiente? Pela forma como ele se... Você lembra de tudo que seus amigos falam? Mas como é que eles impactam o seu mundo? Por que eles ainda são seus amigos? Não é por tudo que eles falam, é pelo ambiente que eles criam quando você está com eles. É o que você sente quando está com eles. Então quando eu falo sobre impactar seu mundo, você quer ver? Responda aí pra mim, Jesus pisou no Japão? Bora, gente, tem gente com dúvida. Jesus pisou na Tailândia? Pisou em Singapura? Jesus pisou em algum desses países tão extremos e tão distantes? A Judéia, a Samaria, pisou? Não, só que ele impactou o céu? Só que eu estou falando de Jesus, então o poder da sua onda de impacto é muito maior, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É o nome sobre todo nome. Então a primeira coisa que eu preciso entender quando eu olho pra vida de Maria, a pessoa que tem poder de estender minha onda de impacto não é o meu nome. É o nome que eu... Esse nome é o nome de... Quer impactar seu mundo? Carregue Jesus! Carregue Jesus no seu discurso! Carregue Jesus na sua doutrina diária! Carregue Jesus na sua rotina! Carregue Jesus fazendo comida! Carregue Jesus no ônibus que você anda, no carro que você pega! Pouco importa pra quem é impactado, se você tem dinheiro ou não tem, se você... Rapaz, quando Deus te toma pra profetizar pra vida de alguém, se o cara for impactado pela profecia, ele não quer saber se tu veio de carro ou de trem. Ele diz, quem é essa pessoa? O que você carrega? Eu quero te conhecer! Como é que você sabe da minha vida? E aí o crente do outro lado diz o que é pra ele? Não é carro, não é casa, não é nada. A gente começa a dizer, é Jesus, meu irmão. É Jesus, meu irmão. Eu acordo com Jesus, eu durmo com Jesus, eu como com Jesus, eu ando com Jesus, me levanto com Jesus, eu vou com Jesus, eu volto com Jesus, eu volo com Jesus, eu desço com Jesus. É Jesus! Agora, preste atenção, eu não quero mentir pra você. Toda e qualquer pessoa aqui, na sua existência natural, independente de ser cristão ou não, nasceu com um nível de força e de envergadura pra impactar seu mundo, sua sociedade, as pessoas que estão à sua volta, como eu já expliquei aqui. Só que quando você traz Jesus nesse bojo de combinações, aí você estende. É como se, tipo assim, sendo só você, tu dava conta da Judéia. Sendo só você, tu dava conta de São Maria, mas se for Jesus, e você, aí é com o fim da terra. Se amplia o raio de atuação. Você estende. Então, perceba como a condição de Maria não foi absolutamente em nada relevante ou preponderante pra que ela fosse a escolhida. Não foi. Aí você diz assim, Camila, tem certeza que não tem? Camila, e se Maria fosse rica, se ela estivesse dentro do critério de propósito, que não é financeiro, não é status social, e mesmo assim tivesse nascido num berço de ouro, o anjo ia lá também. Porque às vezes a gente se equivoca completamente. Eu fui provada por Deus, eu entrei um pra trás nesse sentido, sabe? Eu me lembro que, assim, a gente crê, né? No que a gente prega, e prega o que a gente crê. E eu creio na força de uma oferta, no desatar de uma entrega. Eu acredito nisso piamente. Até porque isso não é medida de fé, isso é cumprimento de lei. A semeadura é opcional, mas a colheita obrigatória. É por isso que tem gente que nem tem a fé que a gente tem, mas recebe coisas que nem a gente recebe, porque eles têm coragem de entregar o que a gente não entrega. Porque é lei. Tudo que o homem plantar, é lei, é lei. Lei não depende de fé pra entrar em ação. É lei. É lei. E aí, vendo e crendo em todas essas coisas, a gente tá sempre com o coração inclinado e disposto pra ouvir Deus. E abençoa um aqui, abençoa outro ali, e a gente fica tão feliz quando abençoa alguém que não tem, e às vezes a gente nem sabe que a pessoa não tem, mas quando entrega percebe que ela ficou tão feliz e tal, e você diz, caramba, essa oferta aqui realmente ela supriu, ela fez algo aqui por essa pessoa. E isso é tão extraordinário, isso é maravilhoso. Só que eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, rapaz, um big empresário, servo do Senhor, sem absolutamente posição e status nenhum, dentro do eclesiástico, dentro da igreja, mas servindo ali, foi me buscar no hotel pra pregar na igreja, do pastor da igreja, ele tava ali como um servo. Rapaz, eu vi um carrão, vi o jeito que ele andava, fiquei olhando, sabe? Falei, rapaz, Deus abençoe esse homem, glória a Deus. Aí o Senhor falou assim, tu vai dar uma oferta pra ele. Eu sei que ele, não sabe? Tá doido? Quanto mais eu olhava, menos eu entendia oferta pra ele. Daqui a pouco vi a esposa, poxa vida, linda, maravilhosa, cheia de Deus. Irmão, ter alegria da salvação é muito bom. Rapaz, você ser salvo é a melhor coisa do mundo, mas se você é salvo e é rico, eu nem sei, sabe? É uma bênção assim, extraordinária. E era o caso deles, era o caso deles, era o caso dessa família. E eu olhando aquilo, o culto foi passando, porque quando Deus vem e diz que vai dar pra gente, a gente diz amém, mas quando ele chega pra gente e diz que a gente vai dar, a gente quer sinal, quer confirmação, quer prova. Aí, só que eu conheço a voz do meu senhor. O senhor falou pra mim, você vai pegar oferta e vai dar pra ele. Você vai ofertar na vida dele. Porque ele precisa saber que eu o amo, que eu o providencio. Aí eu não sabia de nada, mas sabe qual era a neura que o filho dessa salvação tava vivendo? Ele tava pensando, se eu não tivesse nada, vai ver Deus cuidava mais de mim. Olha a dúvida e a neura que ele tava entrando, eu não sabia. Sabe o que ele tava pensando? Se ele não fosse rico, se ele ia continuar amando Deus. Se ele não fosse tão próspero, tão abençoado. O cara tava em várias neuras que eu nem conhecia, e mesmo que Deus não me dissesse, eu não tenho que perguntar o porquê. Eu tenho apenas que obedecer. Mas só que, por causa da neura dele, eu entrei numa neura. e fiquei me perguntando, por quê? E aí o senhor disse pra mim, oferta é entrega, é liberação. Você não pode ser dono do que você entrega, se você entrega, não é mais seu. É por isso que dízimo você tem que dar na igreja que você frequenta, porque o dízimo não é seu. Tem gente que se acha o betinho da caridade do mundo evangélico, do gospel. Não, o dízimo dele é tão alto que ele entrega 5% aqui, 5% ali, 3% aqui, 2% aqui, até totalizar 10% em outro lugar. Até errado, irmão. O dízimo não é seu, ele é entrega. Depois que você libera, pouco te importa o que vão fazer, aonde vão fazer, como é que vão fazer. Você tem que se desvencilhar completamente da entrega. E aí o senhor falou pra mim, ah, então você é sua oferta pra pobre. Então o propósito da sua entrega é seu, não é meu. Óbvio que a oferta ficou com ele. Mas nesse dia eu aprendi uma lição. Então quando eu digo que não é pelo lugar, não é pela classe social, eu não estou dizendo isso só se você for pobre, eu também estou dizendo isso se você for rico. Porque a gente prega riqueza, fala de riqueza, mas fica parado no texto aonde Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E é óbvio que o texto está falando sobre o homem que tem o seu coração no dinheiro. E não é sobre ter dinheiro, é sobre ter amor a ele. Maria, então, olha, eu acho extraordinário, olha o que o texto diz. E o anjo foi até lá. Olha aí pra quem está do teu lado e diga, mora aonde? Trabalha aonde? Tá fazendo o bico aonde? Porque nada disso importa. Quando o céu tiver uma mensagem pra te entregar, o anjo vai lá. Ele vai lá naquela oficina mecânica, ele vai lá naquele stand do shopping, ele vai lá onde você trabalha, ele vai lá onde você come, ele vai lá na tua casa. O anjo foi lá. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Olha aí pra alguém, sacode o ombro de alguém, sacode o meu que eu quero receber também, minha filha. Sacode mesmo, sacode alguém aí e diga, o anjo vai lá, o anjo vai lá. quando Deus quiser falar contigo, a tua realidade não vai impedir a entrada do céu aonde você está. Ele entra, ele atravessa, ele chega lá, meu irmão. Foi lá. Ô glória. Rapaz. vou te trazer um testemunho fresquinho. Que horas são aí? Ih, o sangue de Jesus tem poder. Fresquinho. Meu cunhado, marido de minha irmã mais velha. A gente, rapaz, todo mundo crente. E ele também crente, porém não salvo. Porque você sabe, nem todo crente é salvo. Porque a salvação depende de confissão. declaração, entrega, interesa, renúncia. Aceitação da graça, não comum, a redentora. Não foi igreja católica, nem evangélica, não foi padre, nem pastor. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai e dos anjos que estão no céu. Olha o que ele diz. porém todo aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê? Porque a maioria das pessoas não faz uma aliança com Jesus, não porque não amam, não porque não creem, mas porque sentem. Meu Deus! Mas todo aquele que se envergonhar, ou seja, aquela galera que vem para o culto, dá lugar, sente Deus, fala com Deus e Deus fala com eles. Porque não fica achando que Deus não fala com essa gente, não. Deus fala. Fala com eles. E aí eles ficam sobre aquela justificativa. Não, Deus sabe. porque para mim servir a Deus é coisa séria. Quando eu me consertar, eu vou. Ele quer ser mais santo que os crentes que já estão salvos. Né? E aí não vem, aí fica assim para Jesus. Eu não vou, mas tu sabes. E ele está dizendo, sei e não concordo. Então, meu cunhado, crente. E sabe como é que eu sei que um crente é crente mesmo quando ele não é salvo? Quando ele conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, ele chama o nome de um só. Aí você pergunta para ele, tu é crente? Ele diz, só não, mas só chama o nome de Jesus. Sabe como é que eu sei que um crente é crente mesmo quando ele não sabe que ele é crente, mesmo não sendo salvo? Sabe como é que eu sei? Porque ele conhece um monte de simpatia que passaram para ele desde a tataravó. Mas quando a coisa aperta mesmo, ele não faz simpatia. Ele chega na igreja e a gente pergunta, faz o que aqui? Fazer uma campanha. Tu é crente, irmão. Só que nem todo crente é? Mas certamente todo salvo é crente. Então meu cunhado estava nessa situação. Temente, homem justo, íntegro. Rapaz, ele é tão correto que irrita. Ofertante, liberal, não perde uma ceia. E não toma o cálice, hein? não perde uma ceia. Aquilo já foi dando agonia na gente. Aí a gente leva ele para os congressos, prego eu duas horas, faço o apelo, vem 150. Aí ele lá. Não vem. A gente jejua, a gente ora e diz, Deus traz, Deus faz. Isso já tem o quê? Eu e cinco. Mas, mais de dez anos. E nada. Daí, certo dia, estou na casa da minha irmã, vejo Eduardo puxou uma cadeira de um lado, Eduardo, meu marido, pastor Eduardo. Quem conhece o pastor Eduardo? Rapaz, vocês sabem, né? Eu grito, mas meu marido prega. Meu marido prega. Meu marido puxa a cadeira e começa a falar das coisas, e começa a falar da graça de Deus, e ele começa a entender coisas que não entendia. Estava todo mundo no quarto, ia para a sala onde eles estavam, daqui a pouco a gente parou e disse, ninguém se mexe, entra em oração, a gente dobra o joelho na hora. Rapaz, eu estou sentindo, ele vai entregar uma para Jesus agora, vamos embora. Aí todo mundo começa a dobrar o joelho, ninguém se mexe, ninguém se mexe, a criancinha a chorar, a criancinha a chorar. Concentração total. Mano, fala, 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 prega para ele, 20, 30 minutos, 40, final, apelo, agente, joelho. E ele diz, não. Ainda não estou pronto. Aí sai a gente do quarto, vem, pode sair, faz barulho, eu sou outro. Segue a gente, fazendo campanha, orando, nunca deixei de orar, nem um dia. Por essa causa, todas as vezes que eu orei, isso sempre está em oração. Orando, 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 rapaz tentou de tudo, eu preguei, meu marido pregou, minha mãe pregou, a mulher dele pregou, até a filha dele prega. Pequenininha, minha sobrinha, quatro aninhos, vai fazer quatro anos, fez quatro anos. Aí, todo mundo, nada. E ó, tempo passando, tempo passando, tempo passando, tempo passando. Aí um dia vai ter um culto lá em casa, dos que tem, e eu falando, gente, não vamos escandalizar o homem. Vai ver o problema, é que a gente é muito escandaloso. Vamos fazer um culto hoje aqui na disciplina. Falei, mãe, tu vai falar em línguas no espírito. Não me abre, chapa, nada, nada, nada. Eu querendo amarrar todo mundo. Você fica tudo quieto, gente, vamos adorar assim, tipo, né, uma coisa bem, hum. Daqui a pouco o Espírito Santo desceu na sala de casa, um roda pra um lado, outro profetiza, chapa, aí eu olhei, falei, meu Deus, aí vai estragar a salvação do homem, porque a nossa afã e desejo era ver ele entregar a vida pra Cristo. E aí a gente tá aí, daqui a pouco eu olhei ele num cantinho da coluna da minha casa, vermelho igual um pimentão, chorando, 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 e aí o Espírito Santo falou pra mim, nunca mais, nunca mais, tente me dizer como eu devo falar. Porque eu olhei, ele tava chorando, 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 e aí o Senhor disse pra mim assim, aonde você estava quando eu me comunicava com os homens? Eu não preciso disso. Chorando, sentindo a presença de Deus no meio daquele mover, e na minha cabeça eu pensando, rapaz, se já é difícil explicar a língua no português, como é que vai ser que essa língua está tudo pra tudo que é lado? E o cara lá sendo cheio, chorando, lavado, Espírito Santo falando com ele. Minha mãe também teve uma experiência semelhante, ele disse assim, sogra, tô com uma situação pra resolver, não sei o que fazer, ora aí que Deus vai falar contigo. Rapaz, minha mãe orou, jejuou há quantos dias? Sete dias. Campanha por esse homem, era só ligada, só ligada, só ligada. Sabe quando tu já pensa que a campanha não vai funcionar? Antes da campanha tu já entrega um voto. Minha mãe já estava assim, porque ia chegar o dia que ele ia chegar em casa e ia perguntar, e aí o que Deus falou? E o desespero da minha mãe era dizer que Deus não tinha falado. E minha mãe botando Deus na parede e empurrando Deus. E nada. Quando chegou no dia, o pastor Zé, ele chegou, perguntou pra minha mãe, e aí, sogra, o que Deus falou? Minha mãe pensando assim, né, como é que esses falsos profetas fazem, que eu quero fazer agora? Como é que inventa? Como é que mente? A boca dela, e nada. Porque não sabe, graças a Deus. Não sabe mentir. Não tem prática. Aí vira e diz assim, como é que eu vou te falar isso? Então, meu genro, Deus não me falou. Aí ele disse, então eu entendi. Ele tinha feito uma prova com Deus do outro lado. Rapaz, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, dá chapa próxima. Então eu entendi. Foi um alívio pra ela. Um alívio, não foi minha mãe? Um alívio. Resultado. Cara marcado por experiência, tanta coisa acontecendo. Aí a gente aproveita a oportunidade, né? Tu tá ouvindo Deus? Tô. Tu entende que ele tá voltando? Entendo. Sabe que se tu não confessar, tu vai ficar, eu sei. Então quer entregar a vida pra Jesus? Tempo urge, eu não tô dizendo que é exemplo não, tá? É uma experiência. Segue a oração daqui, segue a oração de lá e os anos vão passando e a gente não para de orar. Olha pro teu irmão aí agora e diz, não pare de orar. Para de orar não. O que determina a tua vitória não é o tempo, é o resultado. É o resultado. É o resultado. Aí quando é hoje eu tô me arrumando pra vir pra cá. Olha. Dá bem que tu foi pro monte ontem. Pô, eu me arrumando pra vir pra cá e daqui a pouco sobe um vídeo da minha irmã. Tô vendo um cara todo de branco. Uma piscina. Mano. Tô vendo? Aí tô ouvindo uma música de fundo igualzinho o cor de batismo. Não tem como, rapaz. Aí subiu uma mensagem. Minha irmã dizendo assim, quando Deus quer, aceita e batiza no mesmo dia. É o quê? Essa daqui já caiu da cama escorregando de joelho assim mole. Rapaz, eu de toalha comecei com... O quê? O quê? O quê? Vai eu clicar no vídeo e essa não fala de falar, mãe. Pelo amor de Deus, cala a boca. Deixa eu ouvir esse vídeo. Vai ele, vai ele, vai ele. Tô vendo o pessoal cantando, cantando, cantando. Daqui a pouco eu vejo um homem da cabeça branca porque ele é coroa. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Daqui a pouco ele vai, desce, sobe, abraça, chora. Eu digo, Elane, o quê que foi que aconteceu? Rapaz, você sabe, né? No caso dele, tô te falando, ele não falta uma ceia, não falta escola dominical por causa da filha. O cara já tá sendo discipulado há um tempão, só que não entregava a vida pra Cristo, nem se batizava. Eu quero dar ênfase a isso aqui porque eu não acredito em todo tipo de coisa, não. Aí tá bom. Quando chega hoje, minha irmã, passando por uma casa que ela tem de campo, uma igreja que ela sempre vai, o pastor da igreja tá num sítio, naquela região, e diz assim, Elane, vem almoçar aqui. Vem aqui você e ele almoçar? Vai, minha irmã, desligadinha. Pensando em comidinha. Porque o que Deus faz agora não tá baseado no agora. De repente de Deus não chega por acaso. O de repente de Deus chega a qualquer hora, mas não chega por acaso. O de repente de Deus chega a qualquer hora, mas não chega por acaso. tem lágrima, tem oração, tem campanha, tem vigília, tem jejum, tem entrega. O de repente de Deus chega a qualquer hora, mas não chega por acaso. Vai ela desligadinha na comidinha. Chega lá, come e tal. pastor, pastor, o que o senhor tá fazendo aqui? Hoje tem retiro. É retiro. Fica aí. Trouxe roupa, não trouxe nada, não precisa não. Fica aí. Aí conversa um cadinho aqui. Conversa um cadinho ali. Vai ter um batismo ali agora. Vamos lá? Vamos? Depois eu te conto os detalhes. Porque eu também preciso saber. Não sei como é que foi, porque foi muito rápido, eu vim pra cá. Eu só sei que no batismo, ele entrega e ele quebrantar do jeito que é. Ele não gosta de chorar não, mas quanto menos ele quer chorar, mais ele chora. Eu já faço ideia dele ficando vermelho, chorando, chorando. E esse pastor, cheio do Espírito Santo. Pergunta aí pra mim, qual é o nome do pastor? Não sei. Mas pro nome dele entrar no livro da vida isso importa? Não é o lugar. Não é a geografia. Rapaz, o estado de consciência do meu cunhado foi totalmente elucidado e ele confessou publicamente a realidade que já estava no seu coração. Confessou Jesus Cristo como o Senhor. E deve ter sido, tipo, né? aquela passagem que a gente já conhece. Tem a água. Tem quem vai batizar? Parece que eu vejo, não sei se foi assim não, mas parece que eu vejo o pastor dizendo pra ele que te impede. Rapaz, desceu as águas hoje antes de eu vir pra cá às 5 horas da tarde. Não, 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 não. Você tá entendendo? Ainda não tá não. Quando você celebrar a vitória do outro como se fosse um parente teu, aí tu vai entender. Deus tá dizendo, faz isso agora. Aproveita essa porta que foi aberta nesse testemunho agora e celebra o Senhor a vitória que Deus deu na minha casa. Como se fosse na sua, porque a próxima é você. Aplaude ao Senhor, porque tem gente na tua casa que você pensa, não tem como. Eu já oro há tantos anos, mas olha aí como um portal se abre nesta noite. E Deus tá dizendo, celebre essa vitória, porque você vai cantar ela também. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Deus faz! Deus faz! Deus faz! Mãe, dá um abraço ali naquela irmã que tá na coluna agora e diga pra ela, Deus faz! Máscara preta, de pé, dá um abraço nela ali agora e diga, Deus faz! Diga, Deus faz! Diga pra ela, Deus faz! Diga comigo, igreja, Deus faz! Deus faz! Ele entra onde Ele quiser, na hora que Ele quer, porque do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não tem boca de fumo que Deus não entre, não tem prostíbulo que Deus não tire, não tem terreiro que Deus não visite. Aquela ali que tá abraçando aquela mulher, minha mãe, tava dentro de um terreiro quando ouviu a voz de Deus dizer, o que fazes aqui? Remarava a chúria. Para de achar que tua realidade geográfica, cultural, financeira vai te impedir de viver o que Deus tem pra você? Eu vou contar uma três de novo, você já sabe o que é pra fazer, não sabe? É pra fazer o quê? É um, é dois, é três, viga! Para com isso! Para! Para! meu Deus! Continuando aqui, pare de achar que suas virtudes constituem-se um problema. a única coisa que Maria vai falar que vai manifestar apesar da sua fé e da sua vontade de servir o seu Senhor, mas a única coisa que ela vai pontuar e manifestar como se fosse um problema que poderia impedir aquilo de acontecer, foi a sua virgindade. Você lembra? Depois de ouvir tudo, mesmo crendo, mesmo disposta, ela se preocupa e diz, mas como se dará isso? Visto que eu não conheço homem algum, o que ela está dizendo? Eu sou uma moça virgem. Não conheço práticas sexuais. Agora eu te pergunto, a virgindade é uma virtude ou um problema? Tem irmã aí depois dos 30 que está esperando o Senhor e está dizendo, é, já virou um problema. Não. Continua sendo virtude. Você está rindo, mas eu estou falando sério. Virtude. Vou perguntar de novo, ver se melhora o volume da tua voz. Espera aí. Virgindade. É um defeito ou é uma virtude? É um problema ou é uma virtude? Mas sabe quando virtudes começam a parecer que são problemas? Quando você começa a achar que aquilo que você tem não combina com o que você vê no mundo. Qual é a referência de Maria? Mulheres grávidas têm prática sexual, têm pelo menos um ato sexual. Estou falando assim a grosso modo, tá? como é que isso vai acontecer se não é o meu caso? Ela tem uma virtude, mas para ela constitui sim um problema dada a ponte como ela acha que isso tem que acontecer. E vamos falar a verdade aqui dentro do âmbito da nossa bolha, do nosso mundo, do nosso mundo aqui? A verdade é que, às vezes, lutamos para preservar algumas virtudes que temos e sabemos que são virtudes. como que é, Camila? Prática da santificação, moralidade, padrão de moralidade, integridade, justiça, honra. E eu não estou falando disso aqui só dentro da igreja, não. Estou falando de gente que compra na revista dos outros e está lá a pagar dia 5, dia 4, ela já está assim, meu Deus, o dinheiro da irmã. Moralidade, integridade, honra. Estou falando de gente que acha dinheiro na rua e não mete no bolso porque não tem ninguém, não. Estou falando de gente que tem padrão de moralidade, integridade, honra. Lembro que uma vez eu achei um relógio no campo de futebol da escola, cheguei em casa toda alegre. Falei, mãe, o relógio, maneiro. Nunca mais esqueço. Falei, e aí, mãe? Ela disse, pegou isso aonde? Achei. Tipo assim, tá, já passou no fisco. Achei, ó. Ela disse, pois amanhã devolva isso na diretoria da escola. Porque ela sabia que eu tinha achado no campo que pertencia. Mãe, não tinha ninguém no campo, mãe. Tava vazio, foi na hora da saída. Devolva na diretoria da escola. Não é? Devolva. Então a gente procura preservar algumas coisas que a gente tem, que a gente aprende. Só que a verdade é que quando você vê como coisas que você desejaria viver, outras pessoas passam a viver sem ter os critérios que você tem, você começa a pensar que na verdade suas virtudes são o seu problema. E vamos falar a verdade, nesse século presente, tem gente aqui que tem conservado tantas virtudes que Deus tem dado, mas tem visto outros que não têm os mesmos critérios alcançarem coisas que você ainda não alcançou, que vamos falar a verdade, pecador, escrachado, você não é. Mas de vez em quando você pensa, é, vai ver, eu que estou santo demais. Esse dia mesmo tu começou a achar até que tu estava fariseu. porque é tanta gente fazendo o errado e se dando o bem que quando você vê que continua se dando o mal, fazendo o certo, você começa a pensar, vai ver que o errado sou eu. Ah, vai ver, não tem discessão santo assim não. Ah, também não é assim, ah, não fazer sexo, não, peraí, não. Ah, peraí, também não, também não é assim, ah, 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 jogar no bicho, ah, também não é assim não. Ah, também dizem 10%, 10, 10, não, se der 5, tá de boa. Você começou a pensar em razão divergente, concebendo o que alguém tá dizendo que você vai conceber e tá pensando que o céu vai usar a mesma forma. E isso tá fazendo você pensar que o que sempre foi virtude agora é um problema. Tem gente aqui, Deus tá falando comigo agora no espírito da profecia. Tem gente aqui que por esses dias disse, meu problema é que eu tô santo demais. Remando, que manavara suria. Não precisa assim ser tão rigoroso. Não precisa assim ser tão exigente. Porque alguém vai vendo você ali, ó, na régua, na régua, na régua, e é tanta baboseira que a gente tá vendo por aí, que alguém diz assim, tá religioso, hein? E a tua mente começa a ficar confusa, é, vai ver, eu tô meio, vai ver, eu tô muito severo. só que Deus me trouxe aqui nessa noite pra dizer, sabe isso aí que você acha que é um problema? É, na verdade, o critério que me fez vir aqui em Nazaré achar você. É claro que o critério principal é que Maria estava desposada com José que era da casa de, quem lembra? Davi. Deus aqui tem um compromisso com a palavra e com a linhagem, só que eu quero que você entenda uma coisa, Maria é uma moça que caminha de modo coerente com a palavra. E Camila, o que isso tem a ver com a virgindade que ela acha que é um problema? Tem tudo, porque quando Gabriel foi até ela, foi pra cumprir a profecia messiânica de Isaías e o que que a profecia dizia, gente? Quem lembra? Eis que há, quem lembra? Quem lembra? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, na verdade, o que Maria tá achando que pode ser um problema é o critério pela qual Deus escolheu. Deus está dizendo pra você que ia estar aqui, o que alguém tá tentando dizer que é problema, o que você de um tempo pra cá começou a acreditar que é problema é, na verdade, um dos critérios porque que eu te escolhi no meio dos teus irmãos. É, na verdade, um dos critérios porque que você congrega na mesma igreja que o fulano congrega, mas acontece na tua vida coisa que não acontece na vida do fulano é porque você preserva virtudes que alguém acha que não precisa, mas preservar o teu problema não é problema, é o meu critério. mas normalmente falando pra nós não pra Maria normalmente os critérios de Deus constituem-se pra nós problemas. Sim ou não? Então se tá dando problema olha pra quem tá do teu lado e diz não é problema é critério. Fala assim pra ele se tá dando problema não é problema é critério. Deus tá dizendo foi por isso que eu te escolhi. Terceira e última coisa Então, para, para de achar que é roupa, que é jeito, que é cultura, que é finança, que é geografia. Para. Para de achar que por causa do tempo e das formas como você conhece e vê as coisas se dando na vida de outros suas virtudes vão se tornar um problema. Para. Elas não são um problema elas são um critério. Terceira e última coisa Para de achar que a discordância de quem não vê o que você vê em você de quem não acredita no que você ouviu vai impedir você de gerar o que Deus te deu de conceber o que Deus te deu No 3 você já sabe o que vai dizer, né? Mas não é pra falar não você sabe o que é pra gritar É 1, é 2, é 3, diga! Para! Você de máscara rosa não falou eu vou falar de novo É 1, 2, 3, vira pra alguém e diga! Para! Rapaz, eu tô aqui mas eu tô aí não sou onipresente não mas tô de olho em tudo Olha aí, ó! Para com isso Maria vai sair dali e ela tem a melhor notícia da vida dela sim ou não? Vai lhe trazer problemas mas é a melhor notícia da vida dela sim ou não? Vai chorar um bocado mas é a melhor notícia da vida dela sim ou não? Normalmente as coisas que Deus faz é assim Você fica num morde e assopra terrível Ela vai contar pra José Só que o texto diz que ele vai intentar no coração abandoná-la no secreto E pode até ser um pouco por amor dela porque o texto diz que ele faz isso porque via nela justiça Uma mulher íntegra Só que acredito que também um pouco dele porque se ele não crer que é pelo Espírito Santo ele acredita que é pelos padrões normais Se for pelos padrões normais José não quer ficar Então secretamente ele vai intentar no coração deixá-la E aí o que a Bíblia vai dizer? Que o anjo do Senhor vai visitar o sonho de José vai entrar na mente dele Teu problema é tentar convencer os outros do seu chamado Teu problema é tentar convencer os outros do que você gera dos teus projetos no tete a tete boca a boca batendo boca O Senhor está dizendo você tenta colocar de fora pra dentro Eu quando convenço coloco de dentro pra fora Vai no sonho dele O que é sonho? Vulnerabilidade Quem aqui já sonhou com o que não queria sonhar? Não é? Por quê? Porque no sonho você é vulnerável No sonho você é vulnerável Quem aqui já sonhou com uma coisa muito boa que ia acontecer muito boa e tu acordou na hora do muito bom? Uma comida muito boa no sonho parece que tu sentiu o cheiro já estava prestes a sentir o sabor e na hora que você ia comer acordou Ai que raiva Ai você fecha o olho de vou voltar lá rapidinho e tenta e não consegue Sonho é vulnerável é a sua fragilidade é uma área em você diga assim comigo é uma área em você que você não controla Olha pra mim não tem nada pior do que uma coisa que diz respeito a você e você não poder controlar que que é isso entre muitas coisas uma delas é sonho Ai o senhor vai entrar no sonho de José e vai dizer pra ele não tem mais receber Maria por tua mulher porque o que nela deixa eu até abrir Mateus 1 aqui agora porque isso aqui é de suma importância é um pronome é só um pronome que tem aqui que eu preciso saber agora na minha versão aqui deixa eu ver aqui Mateus capítulo de número 1 projetando ele isso em sonho verso 20 lhe apareceu um anjo do senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher ah maravilha minha bíblia tá do jeito que eu pensava deixa eu ver se essa aqui como é que tá ah e também tá do jeito que pensava por quê? porque não é por questão de tradução é consumação Camila eu não entendi o que? presta atenção olha o que o anjo disse pra ele mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do senhor em sonho e disse José filho de Davi não temas receber Maria como tua esposa como tua mulher pois o que nela não você consegue entender isso aqui? o que nela está sendo se você concordar será se você aceitar eu faço José se você não aceitar quem vai ficar de fora é você porque o que tá feito tá feito o que tá feito tá feito não temas receber Maria como sua esposa porque o que nela foi já tá lá enquanto você tá dormindo tá acontecendo enquanto você não está crendo tá acontecendo enquanto você não duvida tá crescendo enquanto você duvida tá crescendo Deus trouxe gente hoje aqui pra dizer ei eu vou arrumar tua casa mas eu não dependo de concordância pra fazer o que eu já comecei alguém concordando ou não está crescendo alguém vendo Deus nisso ou não eu já estou fazendo o que pode tirar o que nela foi tá lá foi gerado é do Espírito Santo é do Espírito Santo agora preste muita atenção você acha que Jesus vai entrar pra promover um divórcio porque o noivado do judeu já constitui em compromisso conjugal não tem atividade não mora junto ainda mas o compromisso é tão sério quanto um casamento não se volta atrás então Jesus não vai chegar separando e ele nunca faz isso ele mesmo disse depois de nascido em carne ele disse quem comigo não a junta então a vontade dele não é espalhar a vontade dele sempre é o que então quem espalha é o que só não fica quem não quer Mateus capítulo capítulo 16 verso 24 em diante se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tomo sobre si a sua cruz e siga-me ele disse se alguém quiser pode vir qualquer um sim ou não sim ou não não fica na dúvida não olha o que ele disse se alguém quiser alguém é definido alguém pode ser quem então vou perguntar pode vir qualquer um pode vir qualquer um então ele está dizendo se alguém quiser qualquer um pode aí ele diz assim negue-se a si mesmo tomo sobre si a sua cruz e siga-me o que Jesus está dizendo vem quem quiser mas só fica quem aguenta quem comigo não espalha sabe o que ele está dizendo vai sozinho não é que ele quer a perdição de ninguém não é que ele quer afastar ninguém só que só fica quem quer Maria então não depende do reconhecimento de José para gerar porque não vai acontecer já aconteceu só que eu não consigo imaginar Jesus chegando para promover um divórcio um afastamento uma intriga Jesus não faz isso não faz o Senhor visita José só que o que que o anjo faz porque ela vai entrar no processo inicial de gravidez o que é considerado processo inicial de gravidez os três primeiros meses quais são os meses quais são os meses só que essa parte não está no bojo da mensagem completa é Gabriel ali agora falando para Maria parece até aquele toque assim que ele dá tipo assim fica a dica olha o que que ele diz assim na minha versão diz assim sabe Isabel tua prima a versão daqui foi também Isabel olha como ele motiva ela ele anima ela já está você está começando ela já está no sexto mês de gravidez aquela que diziam aquela estéreo não aquela aqui porque nem tudo que dizem aqui é o que é lá aquela que diziam quem dizia aqui aquela que diziam estéreo já está no sexto mês de gravidez agora presta muita atenção ele diz para Maria vai para lá você lê o texto comigo ele fala isso e não fala mais ele não manda ela ir para lá não manda é ela que ó entende você acha o que vamos aqui ó conjectura tá conjectura lógica você acha que ela decidiu ir antes de contar para José ou ela contou primeiro para José e foi depois Camila eu não sei mas deveria quem é que vai cuidar de Jesus com ela bora gente então quem é que tem que saber qual é a primeira pessoa que tem que saber José então ela foi contar para José sim ou não foi porque em Mateus capítulo 1 ele é a primeira pessoa antes dela ir para a casa de Isabel que projeta deixar ela projeta deixar ela para quê porque já sabia que o relato era que ela estava gerando pelo Espírito Santo então presta atenção qual foi a primeira pessoa que ela contou qual foi a primeira pessoa que ela contou mas ele creu na hora na hora ele creu então responda para mim ela decidiu ir para a casa de Isabel antes de contar para José primeiro ela fez o que e logo depois por isso o texto diz e por aqueles dias nem muito nem pouco por aqueles dias arrumou as suas coisas e foi para onde para a casa de Isabel o anjo mandou ele para lá mas o anjo deu a dica diga para mim o anjo já sabia que José não ia concordar não ia acreditar só que Maria não sabia tem experiências negativas que você tem que viver para saber para onde vai tem experiências ruins que você precisa passar para saber que direção vai tomar tem gente que já não vai concordar tem gente que você já até sabe como vai agir diante do que você vai notificar mas por uma questão de dignidade você tem que compartilhar só que quando ele fica sabendo e não crê ela pega esse tempinho vai agora para a casa de Isabel agora olha que coisa interessante Deus não depende da principal pessoa que vai viver com você o projeto Deus não depende nem que ela concorde com você de cara de quem você está falando Camila estou falando do teu marido estou falando do teu filho estou falando da tua esposa estou falando até do irmão que está aí do teu lado em oração em vida alguém que quer te ver bem só que vai ter dificuldade de acreditar que você foi o escolhido de Deus para viver o que vai viver sabe por quê sabe por que que o José fez isso sabe por que que nós fazemos isso com pessoas próximas a nós porque a intimidade tende a roubar a honra José sabia qual era a profecia messiânica ele sabia que era uma virgem que ia gerar sim ou não e ele acreditava nisso sim ou não acreditava nisso sim ou não acreditava porque ele conhece a lei ele conhece os profetas então ele acreditava então o problema dele não era acreditar que Deus fazia o problema dele era acreditar que Deus tinha feito com Maria com Maria afinal ele é da casa de Davi Maria da casa de quem então o problema de quem vai nos ajudar porque vai nos ajudar ele vai voltar para a história não manda teu José embora de Vernão porque o que Deus tem é contigo com ele o nosso problema é o seguinte é não entender que normalmente a intimidade rouba a honra normalmente você quer ser mais reconhecido por quem melhor te conhece sim ou não mas normalmente essas são as últimas pessoas a te reconhecerem por que se te amam por que se te amam o problema não é falta de amor é excesso de te ver de pijama vê você lavando o carro você aqui quer tirar uma foto comigo pergunte se minha irmã quer tirar uma foto comigo eu sou reconhecida na minha casa na minha casa eu não posso dizer que vaso de casa não tem honra quando eu vou pregar no Rio de Janeiro eu não preciso chamar ninguém quando eu estou lá no público que eu estou olhando para a primeira fileira ou para a segunda ou no meio do povo porque elas não chegam dando carteirada em lugar nenhum que lá em casa todo mundo tem educação quando chega em algum lugar eu ouço glória estou aqui sentada glória isso aqui é Larissa aleluia Elaine minha mãe aí um mistério que eu não vou imitar mas e meu cunhado o mais novo onde eu olho e vem as criancinhas oi dia oi meu amor tem um reconhecimento se eu chamar vem reconhece celebra as minhas vitórias mas lá no almoço pergunta se quer tirar uma foto comigo não é a mesma coisa porque a intimidade tende a enfraquecer o nível da honra então pare de querer incutir nas pessoas aquilo que quando você ouviu só você ouviu pare com isso isso vai te fazer mal pare de achar que quem não te reconhece hoje não vai te reconhecer nunca Deus está dando uma palavra de consolo para alguém aqui olhe para alguém agora e diga é uma questão de tempo olhe para ele ou para ela e diga espera Deus está visitando o teu José Deus está visitando o teu José mas Camila ok termina a mensagem o que Deus quer que eu entenda como ele quer que eu haja enquanto José não reconhece não acredita o que eu faço vai para a casa de Isabel por que? porque Maria está no início da gestação e eu disse aqui que tem dois períodos que são extremamente importantes no período da gestação e no período inicial qual é? e no período final são os três últimos o período mais importante da gestação de uma mulher são os três primeiros meses agora olha isso aqui que não é coincidência não Maria vai entrar nos três primeiros Isabel está saindo dos três? Isabel está saindo dos três? porque o texto diz que quando Maria está começando ela já estava gerando o que o anjo disse para ela Isabel tua prima já está quem lembra? no sexto mês de gravidez seis para nove falta quanto? só que Maria está começando então Maria está nos três? Isabel está nos três? Maria está nos três? Isabel está nos três? José está acreditando em Maria? ela vai ficar para convencer? não posso se você ficar tentando convencer quem não está pronto para aceitar você vai abortar não é o que aconteceu com Maria e nem poderia acontecer porque ela está gerando o Filho de Deus mas tem projeto na tua vida que está sendo abortado porque você está usando a energia do cuidado para convencer quem não precisa você fica lá tentando dizer mas foi Deus eu ouvi mas essa empresa é de Deus esse projeto é de Deus a igreja é de Deus olha eu preciso você fica ali tentando convencer Maria vai fazer o que? vai proteger olha para alguém agora e diga não tente convencer vá se proteger ela vai pegar as coisas dela meu irmão e vai subir para a casa de Isabel responda aí para mim ela mandou uma mensagem no direct para ela? ela disse Isabel estou chegando? falou nada irmão arrumou as coisas e foi casa de Isabel tem uma característica maravilhosa qual Camila? amigo de verdade não precisa dizer quando chega ela vai para a casa de Isabel família prima o que é isso? tem intimidade sim ou não? sim ou não? mas é um nível de intimidade que não vai ferir a honra e por que não vai ferir irmão? existem momentos da nossa vida preste atenção que isso é muito sério existem momentos da nossa vida que Jesus vai trazer para mais perto de você pessoas que não tem tanta intimidade com você e você vai ter que se afastar um pouco de quem tem muita intimidade com você quem tem muita intimidade com você vai ver foto contigo no Instagram com outra pessoa que chegou ontem e vai dizer quem é fulano que já está na janelinha? não é que você vai tirar quem é antigo José fica o problema é que é o seguinte é justamente porque é novo que está vivendo isso aqui comigo por quê? porque o que eu estou vivendo agora não incomoda ele não incomoda ela porque já me conheceu gerando já me conheceu gerando não está perturbado da mente não está precisando ser convencido a intimidade não está ferindo a honra sobe Maria para a casa de Isabel quando chega lá ela diz Isabel já vai entrando gritando do portão não sei se Isabel estava lavando a louça o que ela estava fazendo eu sei que com um barrigão de seis meses ela disse que a criança tremeu no ventre dela ela já vai indo para fora e ela diz que honra tenho eu Maria vai entrando em casa Isabel convidou? Isabel convidou? Isabel disse entra? Maria já foi entrando isso é cor de família me lembro de Jesus olhando para Zaqueu dizendo desce de pressa que hoje me convém entrar na tua casa Maria foi entrando olha como Isabel recebe Maria que honra José ainda está assim Isabel está assim que honra presta atenção José já sabe da notícia completa sim ou não? sim Isabel ainda não ouviu? nada que honra José pode até não crer mas ele ouviu que no seu ventre tinha um filho Isabel não ouviu nada e já diz assim que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe de meu senhor agora presta atenção Maria tem barriga aparecendo? deu tempo de crescer barriga minha gente? tem dias dias então vamos lá tem barriga aparecendo? quem é Isabel na minha vida no processo? é gente que consegue ver o que eu carrego antes de aparecer quem vê quando aparece irmão leva mal não leva mal não esses dias na minha rede social quem me segue viu postei uma foto com uma irmã de mais de 80 anos chamada Evânia uma irmãzinha de cabelo branco com um coquezinho ninguém sabe quem é ela tá lá na minha rede social foi pro casamento do meu primo ela tava no culto na igreja que eu cresci e aí quando terminou o culto falei Evânia deixa eu tirar aqui uma foto contigo minha velha porque eu tinha 16 anos na verdade menos entre 14 ia ali pra entrar pra 15 e ela ia lá na minha casa fazer consagração pela vida da minha mãe que tava começando a caminhar com o senhor eu não queria saber das coisas de Deus me dava uma irritação aquela oração de madrugada aquela velharia tudo em casa 9 horas da manhã as paredes tremendo as velhas gritando língua estranha atravessando o quarto não tinha como dormir a porta era sanfonada eu passava de baby doll no corredor olhando pra elas com a cara bem feia como quem diz não tem o que fazer não e batia a porta do banheiro num desses dias elas prosseguiam campanha se eu não me engano era toda quinta-feira de manhã num desses dias tô eu passando com a mesma cara pra ver se eu expulsava ela de lá quando eu tô atravessando me lembra até o baby doll que eu tava quando eu tô atravessando ela me olha na volta e diz assim menina ela olha pra mim aponta o dedo e diz assim o senhor te escolheu eu vejo agora uma faixa descendo no teu peito e está escrito missionária a pomba branca pousa no teu ombro é o espírito santo que por estes dias eu não queria saber de nada de Deus mas foi naquele ano que por estes dias vai te visitar vai te batizar e vai te entregar dons tu vais profetizar vais revelar vai ter visões e eu vejo uma bíblia se abrindo agora de ouro diante de ti a porta da palavra está aberta diante de ti e o globo terrestre está debaixo dos teus pés você diz Camila você lembra de cada detalhe tava com muito sono mas quando Deus fala não tem sono não tem capeta não tem inferno não tem nada o globo terrestre está debaixo dos teus pés tu vais percorrer os quatro cantos desta terra de um lado pro outro anunciando a palavra e grande é a obra que o senhor vai fazer através da sua vida falou uma rajada de línguas estranhas e disse assenta diz o senhor voltou virou as costas e começou a orar o que você fez Camila voltei pro quarto a dormir naquele mesmo ano me firmei com o senhor grupo de mocidade fazia campanha no monte meu então pastor que hoje é meu sogro que não deixava ninguém subir no monte sem estar hiper santificado pedi pra ele deixou eu subir e não era meu sogro ainda não é porque viu algo rapaz era um ritual pra subir no monte tinha que pedir perdão três vezes antes de chegar no cume falei deixa eu ir que eu quero ver se isso é coisa de Deus mesmo pois nesse dia eu fui quebrantadinha ligada como quem diz assim eu tô pronta a minha parte eu fiz se é tudo mesmo que o senhor falou que aquela velha lá que ia fazer é hoje subligada na mesma noite o senhor me deu três dons me batizou com o Espírito Santo profetizei desci de lá ministrei no domingo eu tinha 16 anos primeira mensagem preguei e abri a bíblia o senhor me deu sobre Abraão nunca mais eu esqueci dali pra frente jamais parei voltei esses dias pro casamento do meu primo você já tem mais de 18 anos quando eu cheguei lá a Elvânia tava lá porque ela sempre me vê quando me vê de vez em quando ela lembra daquela garotinha sem graça rebelde, nojenta, chata e aí ela olha e diz assim e aí, cumpriu ou não cumpriu? ela é enjoada ela é enjoada eu olho pra ela toda sem graça eu digo tá cumprindo tá cumprindo falei, deixa eu tirar uma foto aqui com você tirei a foto com ela e postei porque não leva mal não ver hoje alguma coisa e dizer mais alguma coisa é complemento agora não vê nada vê um baby doll um baile funk uma rebeldia uma falta de educação e dizer algo aonde tudo que você vive aí irmão aí respeita o profeta aí eu botei lá em honra a Deus pela vida dela o que eu tô querendo dizer? querer andar contigo depois que a barriga tá pra frente não é fé é constatação é inteligência é sabedoria é reconhecimento agora vê você gerar quando nada diz que você tá gerando aí é Isabel se tu tem um amigo assim se tu tem uma amiga assim glorifica a Deus gente que tá contigo até hoje e a aliança não muda por quê? porque ele já via o que você carregava antes mesmo de você apontar antes mesmo de você determinar olha que coisa linda que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe de meu senhor agora preste atenção Maria e Isabel eram primas complete aí pra mim por favor Maria e Isabel eram? Maria e Isabel eram? eram primas mas era um nível de intimidade que não tocou na? é você que tem que determinar se tá percebendo que alguém não dá conta de ter intimidade e te honrar segura a intimidade pra quê? pra não perder a honra da amizade olha que coisa linda pois ao ouvir a tua voz a criança que está no meu ventre estremeceu aí olha o que o texto diz encerra assim e eu encerro aqui o texto diz assim e ficou Maria na casa de Isabel quantos meses? por volta de? em outras versões quase? não diz exatamente se fechou o ciclo mas diz que durou o período de? aproximadamente três meses então vamos lá pra gente encerrar junto quais são os três quais são os meses mais importantes da gestação de uma mulher? os três? e os três? quem está nos três primeiros? quem está nos três últimos? aí Maria vai ficar na casa de Isabel por quanto tempo? aproximadamente três meses imagina a cena Maria perdão Isabel está de seis Maria não entrou em nenhum ainda quem é que está ajudando quem? você consegue ei Ei Isabel Isabel não é uma garotona não ela é uma senhora e de cabelo sem tinta o que aparenta ainda mais a sua idade uma senhorinha imagina uma senhorinha com barrigão em casa quem você acha que está lavando os coelhos de João Batista? Maria você consegue ver Maria mocinha novinha garotinha na casa de Isabel e Isabel servindo ela? agora vamos lá quem carrega o maior? quem carrega o maior? Camila se Maria que carrega o maior por que é Maria que serve Isabel? porque no meu reino o maior serve o menor então está tudo conectado está tudo respaldado quem serve quem aqui? Maria está servindo até porque não combina uma senhora né cerimônia de casamento não meu irmão vê um negócio assim mais forte vou terminar forte tem mais forte? vai só abaixa um pouquinho por aí Maria fica com ela aproximadamente três meses e certamente está servindo você consegue imaginar Isabel cozinhando pra Maria? você consegue imaginar uma moça que tem a cultura e a educação de Maria permitiu uma senhora mais de trinta anos quem sabe vinte mais velha do que ela servindo ela? claro que não é Maria que está cuidando das coisas é Maria que está cuidando da casa só que ela também está nos três primeiros meses então provavelmente Isabel também está fortalecendo ela em algumas coisas então Isabel fortalece os três primeiros e Maria fortalece os três porque ela ficou lá por três meses mais ou menos Deus está dizendo procure no período que você não é aprovado por quem você deseja andar com gente que já está carregando o que você carrega anda com quem acredita anda com quem gera vá procurar quem já está vivendo o que Deus disse que você vai viver e para que essa bobeira de dizer que a tua promessa é maior que o que Deus tem contigo é grande não interessa se no teu ventre tem João Batista ou se tem Jesus Cristo é um preparando o caminho ali e o outro trafegando é um ali andando e o outro servindo Maria fortaleceu os três últimos de Isabel e Isabel fortaleceu os três primeiros de Maria nisso aqui fica claro sabe o que? que dentro desse contexto não é sobre ser melhor não é sobre ser maior é sobre ser útil é sobre ser útil ela fortaleceu o período mais importante uma da vida da outra Deus está dizendo para de insistir com quem só vai acreditar de fato ou quando Deus falar ou quando tua barriga começar a crescer quando teu projeto começar a ter fruto vou contar de um a três e você vai terminar dizendo pra quem está do teu lado para para com isso você vai dizer agora pra fechar para com isso para para de achar que a tua geografia a tua cultura determina para para de achar que você depende da concordância de quem ainda não acredita para acreditar que disso depende do crescimento do que você carrega para e pare de achar que gente que chegou um pouco mais recente não é digno de confiança vá procurar não foi Isabel que foi pra casa de Maria foi Maria que foi pra casa de seja humilde vá procurar quem já está onde você quer chegar vá procurar quem já vive o que você quer viver isso não é oportunismo isso é inteligência reconhecimento honra sabedoria no 3 você vai dizer para com isso é 1 prepara é 2 descruza o braço 2 e meio direita essa coluna 3 diga aí para com isso Deus tem uma obra na tua vida dá um salto dessa cadeira levanta a tua cabeça recebe essa palavra entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo ele fará oh glória para 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 com isso olha aí de novo para alguém para com isso para para de olhar para roupa para de olhar para conta para de olhar para estereótipo para de olhar para placa denominacional para com isso para 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 de se tornar refém de quem não concorda para saia saia desses relacionamentos abusivos preste atenção não me alongo mais vou contar de 1 a 3 no 3 vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus gente que ouviu a mensagem e assim como eu testemunhei do meu cunhado assim como eu falei de Maria aqui nessa noite é gente que precisa parar com isso parar com o que Camila parar de dizer que vai entregar a vida para Jesus outro dia parar de dizer que vai esperar se consertar se o filho do homem te libertar irmão verdadeiramente você será mas você só vai conhecer essa libertação se você vier e confessá-la para de ficar dizendo Deus tu sabes ele está dizendo sei mas não concordo então preste muita atenção todas as pessoas que estão aqui nessa noite se é que estão e eu creio que estão que amam ao Senhor de coração mas estão afastadas por causa de erros, circunstâncias ou talvez algumas aqui estão como meu cunhado esteve não tem nenhum pecado moral nenhum erro vital mas não faz uma aliança com Cristo há outro dia há outra ocasião para com isso Deus está te chamando para fechar um ciclo hoje e inaugurar um novo tempo da geração de novos projetos para a sua vida quando eu disser três você que está afastado e somente essas pessoas quem está me ouvindo diga amém quem ainda está me ouvindo diga amém quando eu disser três somente as pessoas que estão afastadas tem gente que diz aqui ai Camila eu só não vou porque eu estou desviado irmão desviado não frequenta culto você não está desviado não estou sim estou desviado há muitos anos está nada que desviado é você que uma hora dessa está na casa de Deus em plena segunda ou terça terça de carnaval até crente já está assim ai meu Deus eu quero ir embora e o desviado está assim eita que Deus está falando comigo hoje tu não é desviado tu é afastado e está aqui porque tem temor e tem saudade olha o que Deus está dizendo para alguns aqui para de dizer que foi teu pecado que te tirou de mim não não é o teu pecado é a tua falta de arrependimento de subordinação diga para mim Adão pecou sim ou não? sim ou não? mas Deus deu para ele a chance da confissão porque aquele que confessa e deixa alcança o Senhor está dizendo eu não estou aqui para te julgar eu estou aqui para exercer misericórdia então quando eu disser 3 se você reconhece que está afastada se você meu irmão meu nobre reconhece que quebrou a aliança ou vem a igreja participa dos cultos mas nunca veio ao altar fazer tua confissão pública de fé ah Camila e precisa precisa eu já te disse que não foi igreja foi Jesus que disse isso Camila mas quando eu chegar aí na frente abaixa só um pouquinho para mim rapazes por favor Camila mas quando eu chegar aí na frente você vai botar o microfone na minha boca? não vou vou não porque eu vou entender que a saída do teu lugar e tão somente a tua chegada aqui no altar já é a tua confissão pública de fé por isso ninguém aqui que já serve ao Senhor que já congrega em algum lugar está autorizado a vir no altar agora ai não Camila eu vou aí que eu estou sentindo uma unção aí no altar eu vou aí que eu quero eu quero receber uma oração recebe aí da onde você está faz da onde você está aqui no altar só vai vir aqueles que Deus não precisa trazer pela mão porque já está no coração aqueles que reconhecem errei me afastei e não é por causa de Camila não é por causa de ninguém é porque o Espírito Santo me convenceu pela sua palavra que eu preciso parar com essas coisas que coisas? de dizer depois eu me conserto depois eu me ajeito sabe por quê? Jesus não disse se arruma e vem ele disse vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos sobrecarregados sabe o que ele disse? não é você que se conserta para vir não tu vem quebrado primeiro eu que te conserto depois não Camila porque para mim servir a Deus é coisa séria primeiro eu vou me arrumar por isso que tu não consegue se arrumar não é porque tu não quer é porque foi o próprio Jesus que disse sem mim nada podeis fazer Camila mas eu estou aqui numa parada toda eu estou toda no tico-tico no fubá vem você o tico-tico e o fubá você vai vir como você está porque ele não disse se arruma e vem ele disse vem que eu dou conta de te arrumar juntos a gente vai fazer essa obra no 3 se você reconhece que é você ninguém vai te pegar pelo braço ninguém vai te trazer e nem eu vou te tocar aqui não fica de boa ai Camila mas eu estou muito aqui longe vai ser difícil para eu chegar difícil é tu entrar no céu sem reconhecer Jesus aqui é fácil pede licença sai do teu lugar e vem eu conto um lagoinha de interlagos aonde tiver uma vida aqui que já entregou a vida para Cristo começa a interceder agora por aquelas que vão entregar não quer orar não ora mas quem levantou a mão não finge que está orando comece a interceder agora eu conto dois tente abrir os corredores pelo menos para mim só os corredores tente abrir os corredores porque Deus vai abrir caminho aqui para alguém chegar os intercessores por favor fiquem bem aonde estão bem na lateral não fechem os corredores e nem fiquem pelo meio nós precisamos de espaço dois e meio eu queria que a gente começasse no três uma adoração de forma mais suave porque tem gente aqui que precisa pensar no que vai fazer Camila sou eu para de ficar olhando para o lado e começa a interceder igreja Camila sou eu estou afastado estou distante nunca confessei nunca fui ao altar Camila já fui mas me afastei três estou falando com você em nome de Jesus se você é essa pessoa tira o pé do chão agora e vem aqui para o altar vem para o altar agora cheguei mais perto queridos cheguei mais perto cheguei mais perto tem mais gente querendo chegar não fechem os corredores ministério de intercessão não fechem os corredores vem fazer a tua aliança com Deus